Aquela porta, quando se fecha, por ela tudo vai passar Aqueles dias, em que sorrimos, não foram feitos pra chorar E veja o que a gente fez, com o que a gente sonhou O nosso filme é existir, outro final Rafael Cipi Não vamos errar mais O tempo não volta mais Não vamos tanto mais Podia o tempo voltar nesse momento Queria tanto te abraçar nesse momento Faria diferente agora nesse momento Que os momentos voltassem só nesse momento A gente tem o frio e me lembrou Do seu sorriso, do seu calor Dos seus cabelos, da sua voz Dos seus momentos, feitos pra nós E vem o tempo e a doméstia A gente lembra, a gente esquece Coração gela, depois aquece Dias se sent Longe flores Rafael Cipi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém